Oto se hoje eu tô doente, é de saudade dela Nem conto os litros que eu já sequei, sentindo a falta dela O seu doutor você tá me pedindo pra eu parar de beber Mas é melhor o figado parar do que de amor morrer Só ela é o meu remédio pra sobreviver O doutor se ela não voltar, eu volto a beber Para naquele bar, cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer O doutor se ela não voltar, eu volto a beber Para naquele bar, cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer bebendo O seu doutor você tá me pedindo pra eu parar de beber Mas é melhor o figado parar do que de amor morrer Só ela é o meu remédio pra sobreviver Doutor se ela não voltar, eu volto a beber Para naquele bar, cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer Doutor se ela não voltar, eu volto a beber Para naquele bar, cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer Doutor se ela não voltar, eu volto a beber Para naquele bar, cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer bebendo